Quando saíram as últimas pesquisas que mostraram a rejeição ao governo Bolsonaro subindo muito, mostraram o apoio ao isolamento social se mantendo em patamares altos, mostraram a rejeição da população a essa configuração do governo junto com o centrão, eu fiquei muito contente com aquilo, a ficha caiu. Mas fiquei impressionado que as pessoas estavam desanimadas, olhando para o outro lado e falando, poxa, mas é impressionante, eles ainda têm 30%. Foi então que eu percebi que os 30% estavam agindo cheio de segurança, cheio de firmeza, agressividade, como se 70% fossem. E nós, os 70%, que queremos um país democrático, que queremos um país que respeite a cultura, que queremos um país que invista em pesquisa, em educação, que queremos um país que não aceita o racismo, não aceita a discriminação e que vai lutar para deixar de ser o último na lista dos países mais desiguais do mundo, nós somos a maioria. Nós somos mais do que o dobro deles. Nós temos o direito de escolher o caminho desse país. Nós não somos mais um público, uma plateia, uma população dividida. Nós agora somos a ampla maioria, a maioria absoluta. E temos de nos sentir assim, para deixar de ter medo de fazer nossas postagens, deixar de ter medo de expressar nossa opinião, deixar de ter firmeza quando a gente fala aquilo que a gente acha. Hoje, eu lancei uma hashtag, hashtag somos 70%. Imediatamente, a hashtag subiu para o primeiro lugar nos trending topics do Brasil. Fomos o terceiro no mundo, num dia onde muitas coisas estão acontecendo no mundo. E mostramos que a gente vai recuperar essa sensação de força, que só a maioria pode ter. E eles vão gritar, vão ficar mais agressivos, vão ficar mais violentos. Mas é assim que funciona, quando você é a minoria e sente que o Oba-Oba está acabando. Chegou a hora do Brasil de verdade decidir o seu destino. Um destino muito melhor do que esse. E um destino verdadeiramente para a maioria. Hashtag somos 70%. O que é 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 o que Vamos lá.